Música Não soporto mais essa distância de você Preciso te chamar, tô querendo viver O nosso amor tem que dar certo Chega a imaginar, você vem perto De mim amor, mesmo sem você eu vou passando Eu pensando em você do meu lado Lembro dos momentos que passamos Eu não sei ações, uma noite só pra nós inteira A gente se amou, devolvido a novo amor Traz o seu amor de um coração A gente se amou, devolvido a novo amor Traz o seu amor de um coração Não soporto mais essa distância de você Preciso te chamar, tô querendo viver O nosso amor tem que dar certo Chega a imaginar, você vem perto De mim amor, mesmo sem você eu vou passando Eu pensando em você do meu lado Lembro dos momentos que passando Eu não sei ações, uma noite só pra mim Eu não sei ações, uma noite só pra nós Eu não sei ações, uma noite só pra mim Você quem decidiu a sua vida Achando que sem mim pode vencer